Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso livre de desmonte de rocha com exclusivo. Nessa oportunidade, nós vamos estar tirando algumas dúvidas que surgiram aí nos últimos dias sobre o nosso curso, esclarecendo alguns pontos que o pessoal tem nos perguntado. O primeiro deles, que foi de forma massiva e que o pessoal perguntou, foi se esse curso é um curso de Blaster. E apesar de todo o conteúdo normal de um curso de Blaster estar sendo ombragido nesse curso, nós podemos dizer que não, esse curso não é um curso de Blaster. Porque o curso de Blaster visa preparar os profissionais que já são Blaster, que vão atuar de forma profissional com o cargo de Blaster, a tirarem a carteira de Blaster, que hoje é emitida pela polícia civil. Então é um curso voltado para que os profissionais estejam preparados para realizar essa prova de Blaster. O nosso curso visa o aperfeiçoamento de todos os profissionais que trabalham de forma direta ou indireta com explosivos. Então nós não estaremos focando na realização da prova, na realização desse exame para retirada da carteira de Blaster. Nós estaremos focando, o nosso curso é focado para o aperfeiçoamento profissional daqueles que atuam de forma direta ou indireta com a área de explosivos. Então nós estaremos sempre voltando para o lado profissional, para o lado da atividade em si. Nós estaremos voltando para os temas realmente do dia a dia de trabalho, do dia a dia da execução do carregamento, da execução do preparo ali do desmonte, da execução da detonação e não realmente do conhecimento necessário para a execução da prova. E aí junto dessa dúvida de se o curso é o curso de Blaster, sempre pergunta-se se pode usar esse certificado para tirar a carteira de Blaster. Hoje o processo da carteira de Blaster está bem diferente do que era alguns anos atrás. Hoje as carteiras de Blaster são emitidas pela polícia civil de cada estado. Então cada estado, a polícia civil, tem a sua regulamentação própria. Alguns itens geralmente são bem comuns, mas cada estado pode ter a sua peculiaridade, pode ser a sua particularidade no que se refere aos requisitos para retirada e emissão da carteira de Blaster. E hoje as carteiras de Blaster são solicitadas pelas empresas, porque os Blasters ficam atrelados às autorizações, os CRs e os TRs de cada empresa. Então hoje, se formos ao pé da letra, o profissional não pode dizer que é Blaster. Ele está atuando como Blaster e tem experiência de Blaster, porque a carteira que ele tem já não é mais pessoal. Quando se sai de uma empresa hoje e vai para outra empresa, o Blaster já não pode levar a sua carteirinha de Blaster, que ele fazia antigamente e dizer que tem uma carteira de Blaster. Hoje nenhum profissional pode chegar sozinho na polícia civil e querer tirar ou fazer uma solicitação para retirada da carteira de Blaster. Hoje são as empresas que apresentam as solicitações, que preparam toda a documentação. Então, dependendo da empresa, pode ser que as empresas tenham necessidades específicas de treinamento. Realmente, dependendo da polícia civil, precisa de um treinamento prático e tal. Então, realmente, esse certificado é voltado para a complementação do currículo, para a complementação do profissional no dia a dia e não realmente para tirar a carteira de Blaster. possa ser que em alguns estados, algumas empresas queiram englobar o treinamento como parte da sua formação. A parte teórica pode surgir desse treinamento. Se houver necessidade de parte prática, a empresa mesmo pode usar profissionais habilitados, Blaster já habilitados para dar esse treinamento prático. Então, em algum momento, sim, mas realmente o interesse e a função do certificado do curso é certificar que o profissional teve esse curso de aperfeiçoamento, ele teve esse treinamento extra, e não realmente que ele vá lá com esse certificado e tente tirar a carteira de Blaster, porque hoje realmente não é mais pessoal como nós falamos. Nós, inclusive, quando formos falar da parte de legislação, nós vamos falar da parte geral de legislação, a parte nacional, a parte do Exército. Falaremos sobre os procedimentos mais ou menos comuns sobre a retirada da carteira de Blaster, sobre os processos da função do Blaster em si, mas nós não estaremos entrando na legislação específica de cada estado. Então, fica aí esclarecido para os alunos, realmente esse não é um curso voltado para que você vá lá, faça a prova e tire a carteira de Blaster. Esse é um curso voltado para seu aperfeiçoamento profissional. A gente quer preparar os profissionais, quer ajudar os profissionais, quer compartilhar, trocar ideia com profissionais que já são da área, juntamente com a nossa experiência, para que a gente possa realmente melhorar e crescer a mão de obra. Como falamos antes, existe uma dificuldade de profissionais que têm uma experiência, que têm um conhecimento sólido. Tem muita gente que atua na área, mas às vezes tem atuado num ponto só e termina não conhecendo a abrangência por completo. Então, esses são os primeiros pontos que surgiram aí de dúvidas no que se refere ao nosso curso. Uma dúvida bem comum é se pode fazer o curso em qualquer horário. Sim, o curso é online, você pode acessar ele pelo seu celular, pode acessar ele pelo notebook, pode acessar ele numa TV que tem acesso à internet, com navegador da internet. É bem fácil o acesso, você pode acessar de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário. Nós estaremos liberando aí de duas a quatro aulas por semana. Então, durante a semana aí, você pode fazer em qualquer horário, durante o final de semana. Se você não conseguir fazer uma semana, você pode fazer as aulas na semana seguinte. O curso vai ter duração aí de três meses. Nós estaremos aí tendo as aulas aí frequentes. E tem até seis meses. Nós temos mais três meses extras aí, para quem não conseguir cumprir a carga horária e no período padrão aí precisar de mais tempo. Então, nós teremos seis meses para concluir o curso aí, pegar o certificado. Então, em relação com isso, vai estar bem tranquilo. Em relação de horário, de cumprimento do curso, cumprimento das atividades, das avaliações, quanto a isso, não precisa se preocupar. Uma pergunta que surgiu é que se precisa fazer as aulas na ordem, se pode pular alguma aula, se é obrigado a fazer a avaliação, para depois assistir às aulas do módulo segundo. E, na verdade, não. Você pode seguir a ordem que você quiser, você não precisa fazer a avaliação à medida que ela é liberada. Você pode ir assistindo todas as aulas e fazer as avaliações apenas no final. As avaliações são aí uma formalidade para a emissão do certificado. Então, cada módulo aí, nós temos dez módulos, então, cada módulo tem a sua avaliação. Ela pode ser feita em qualquer momento, pode ser feita no início do módulo, no final do módulo, ao longo dos outros módulos, no final do curso. Ela pode ser feita aí no momento que você se sentir mais à vontade. As avaliações são muito fáceis, são muito tranquilas, são perguntas todas aí de marcar, de escolher a alternativa correta e visam somente realmente a formalidade para a emissão do certificado. Qualquer dúvida sobre avaliação, qualquer dificuldade que tenha, nós estaremos aí abertos a responder no que se refere às avaliações. Como é possível tirar dúvidas, como é possível trocar ideias, nós já falamos isso no vídeo anterior de apresentação do curso, nós teremos um grupo no WhatsApp exclusivo para a turma, cada turma vai ter o seu grupo, essa primeira turma, esse primeiro curso, já estamos formando o grupo, já estamos adicionando os alunos, nesse grupo aí nós vamos trocar ideias, compartilhar conhecimento, complementar as aulas, à medida que a gente vê que faltou alguma coisa na aula, quando não deu tempo de concluir, nós estaremos postando áudio, material escrito, estaremos postando vídeos complementares das aulas, assim como tirando as dúvidas. Vamos pegar aí dois, três dias na semana, compilar as perguntas, fazer um vídeo, fazer um áudio, ir respondendo cada pergunta aí de forma compartilhada com o grupo. Então, nós teremos aí bastante interação no grupo, a ideia é que o grupo seja realmente aí o nosso caminho de bate-papo, o caminho de tira dúvida, o caminho de compartilhamento de conhecimento. Então, o grupo vai ficar disponível. Todas as dúvidas podem ser enviadas direto pela plataforma, tem um campo de comentários, de envio de dúvidas lá, pode ser enviado diretamente para o nosso e-mail, pode ser enviado no grupo aí do WhatsApp, e nós vamos estar compilindo, eita, quase que não sai. Aí, todas as perguntas aí, vamos estar respondendo sempre no grupo. O grupo vai ser o nosso mecanismo aí de resposta. Quando a gente fizer um vídeo complementar, a gente vai postar aí na plataforma, mas também vamos estar compartilhando o link no grupo. Então, o grupo aí é onde você pode estar atualizado aí sobre as novidades aí do nosso curso, complemento de conhecimento aí. E aí, uma pergunta que surgiu é se vai ter oportunidades, eu vou ter momentos de se tirar dúvidas individuais, que não seja em temas específicos do curso, às vezes o aluno, o profissional, tem um problema aí na sua operação, tem um problema no seu dia a dia, tem uma dúvida que surgiu aí de um assunto, conversando com um amigo, conversando aí que surgiu na escola, na sala de aula, que surgiu aí numa mesa de reunião. E sim, o grupo do WhatsApp também é para isso, tragam suas dúvidas, tragam suas dificuldades no dia a dia, e isso vai fazer parte da nossa formação. A gente vai trabalhar junto, vai montar ideias junto, vamos fazer aí um brainstorming aí, vamos fazer aí uma troca de ideias, para que a gente possa chegar a soluções e contribuir aí com o aperfeiçoamento de cada profissional, contribuir com as dificuldades das empresas, contribuir aí para que soluções também cheguem ao dia a dia. Como falamos, a ideia desse curso é formar uma equipe de profissionais, formar realmente as pessoas para que atuem e para que trabalhem de forma segura, de forma mais firme, mais forte, com conhecimento mais embasado, para que façam as coisas cada vez melhores e realmente a nossa área seja fortalecida no que se trata em conhecimento. Outra dúvida que perguntou é como funciona o desconto para estudantes. Então, nós concedemos aí, a plataforma permite a gente conceder descontos para estudantes, os descontos são voltados para todos os estudantes aí, da área de engenharia de minas, da área de técnico-mineração, área de construção civil, área de segurança do trabalho, qualquer área correlata a atividade de desmonte de rocha. A princípio, o desconto é somente para os alunos, aqueles que ainda estão em formação, que ainda não trabalham na área, que ainda não atuam na área. Para essa primeira turma, nós abrimos o desconto. Realmente, qualquer um ainda que atue na área, eu atuo na área com o Blast, estou fazendo curso técnico de mineração, eu posso ter o desconto para essa primeira turma estar liberada. Eu atuo aí como supervisor, estou fazendo curso de engenharia de minas, de engenharia de produção, engenharia civil, geologia. Para essa primeira turma, realmente o desconto está liberado para todos aqueles que estão estudando aí, de alguma forma, fazendo pós-graduação. A gente conseguiu estender o desconto para todo mundo. Então, basta apenas enviar um comprovante de matrícula que você está matriculado em 2021, matriculado e cursando qualquer curso, seja técnico ou superior. Nós estamos abrindo aí essa sessão. Para as próximas turmas, realmente o critério será bem mais rigoroso. É realmente para aqueles estudantes de engenharia de minas, que querem complementar a sua formação acadêmica. Os estudantes de técnico de mineração, de geologia, que querem complementar aí, querem, têm o desejo de atuar na área, ainda não estão trabalhando na área. Então, esse desconto é voltado realmente para esses estudantes aí, que ainda não são profissionais, que ainda não recebem um salário, que ainda não atuam na área, mas querem já dar o primeiro passo aí para conhecer de forma mais completa a área. Então, aproveite essa oportunidade, esse desconto para estudante aí está a 33%, está voltado realmente para os estudantes e essa turma está aberta para qualquer estudante aí como incentivo para fazer o curso. Tem uma outra pergunta que surge, é como funciona o programa de afiliados e comissões de venda do curso? Isso aí é a plataforma que a gente usa hoje, é a Hotmart. A Hotmart permite que qualquer pessoa se cadastre como afiliado, se cadastre aí para fazer a venda do curso, tem pessoas que trabalham com marketing. Então, se você é estudante, às vezes do diretório acadêmico aí e quer compartilhar aí o curso com o pessoal e quer ganhar uma porcentagem ou quer ganhar inscrição grátis, a plataforma permite isso. Você vai lá, entra na plataforma, se cadastra como afiliado, diz aí, busca o curso lá, vai gerar um link exclusivo para o curso para você. Você divulga esse link do curso, todo mundo que se inscrever através da sua divulgação, através do seu link, a plataforma permite que você ganhe até 10% de comissão aí. Então, isso, nós não fazemos gestão disso, nós realmente não sabemos quem são os afiliados, nós não pagamos aos afiliados. Isso é tudo feito pela plataforma. A plataforma é quem permite você fazer isso, mas é interessante para o diretório acadêmico, às vezes, juntar aí um dinheiro para fortalecer aí, para patrocinar alguma viagem, para patrocinar algum evento aí. Isso é muito interessante, principalmente para estudantes. ou profissionais que atuam na área, que têm um grande contato aí com o pessoal e têm interesse em divulgar o curso, e, claro, ganhar alguma comissão por causa disso. A plataforma permite isso. É só entrar lá, hotmart.com, se cadastrar como afiliado, buscar lá curso livre online de Monte Rocha, cadastrar o curso com um produto. Vocês vão gerar um link para você. Você divulga esse link no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, em qualquer grupo que você tenha aí de contatos que possam ter interesse. As pessoas vão entrar pelo seu link. A plataforma vai reconhecer que foi o cadastro, a inscrição, foi feito o seu link e vai compartilhar com você essa comissão. Outra pergunta que surgiu é que se existem descontos para grupos. Às vezes, a empresa quer cadastrar. Nós tivemos isso. Algumas empresas cadastrou um grupo de cinco profissionais, seis profissionais, ou grupos maiores de dez, quinze. Às vezes, tem uma turma grande que troca turno. E a empresa quer fornecer esse treinamento como complemento. Ou os estudantes do diretório acadêmico, ou uma turma de um curso técnico de mineração, que é se juntar e fazer uma inscrição em grupo. Nessa primeira turma, nós abrimos esse desconto para todo mundo. Então, o desconto, a promoção dessa primeira turma, está aberta para todo mundo. Então, o curso, o desconto para grupo, o desconto para estudante, está tudo aberto para todo mundo aí. Então, todo mundo está entrando aí com esse preço realmente promocional. Mas, sim, nas próximas turmas, nós teremos desconto exclusivo para grupo, de acordo com o tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, maior o desconto. Grupo de estudantes, além do desconto de estudantes, se uma turma quiser se juntar e fazer a inscrição, ela vai ter o desconto estudante, vai ter o desconto para grupo. Quando se refere ao preço normal, todos os descontos normais estarão também disponíveis para as próximas turmas. Outra pergunta que surgiu é se esse curso é reconhecido pelo MEC, se ele emite algum título de técnico em alguma coisa? Não. Realmente não. Infelizmente, não. Esse curso se enquadra aí na modalidade de cursos livres, de cursos de aperfeiçoamento. Ela avisa o aperfeiçoamento profissional. Nós teremos um certificado e não um título. O certificado visa conferir um certificado, certificar que você fez o curso, que você fez esse curso teórico de aperfeiçoamento na área de desmonte e rocha, mas não vai emitir nenhum título. Você não passa a ser blaster depois que fizer esse título. Você não passa a ser nenhuma função específica. Realmente é um curso voltado, como falamos antes, para o aperfeiçoamento profissional. Um curso livre se enquadra aí na modalidade de aperfeiçoamento profissional e não na demissão de títulos. A segunda pergunta que surgiu é se a gente vai tentar fazer algum encontro presencial, tentar fazer visitas a empresas, fazer alguma prática. E, infelizmente, a gente não consegue fazer isso devido à modalidade do curso online. Nós temos alunos do Brasil inteiro ou não tem como a gente conseguir fazer um encontro. Não nesse momento, e se em algum momento a gente tiver oportunidade, nós faremos alguns cursos presenciais ou faremos alguns encontros aí, à medida que for surgindo a oportunidade. Às vezes, um grupo de alunos quer uma visita, a gente vai fazer isso. Alguma empresa quer alguma visita, a gente vai fazer isso. Mas, de forma geral, não. Nosso curso, realmente, nossos encontros vão ser online, vão ser ao vivo. Nossos encontros, se possível, faremos um bate-papo ao vivo aí para tirar dúvidas aí em alguma plataforma, ou estaremos ao vivo aí no WhatsApp, trocando ideias aí com os alunos. Mas, infelizmente, presencial nesse momento, nós não conseguimos, devido aos nossos estudantes estarem espalhados aí por todo o Brasil. E uma última pergunta que surgiu aí, com esse certificado, consegue algum estágio na área, consegue trabalho nas empresas? E o objetivo desse certificado é complementar o seu currículo, complementar a sua formação. Nós estaremos divulgando qualquer vaga que a gente souber na área. Nós estaremos divulgando lá no grupo de alunos. Temos profissionais que trabalham na área, lá no grupo. E, certamente, quando eles precisarem de um auxiliar, precisarem de um blaster, de um técnico de ederação, de um engenheiro de minas, de um geólogo com experiência exclusiva, eles vão estar buscando, vão estar divulgando aí no nosso grupo. Nós estaremos compartilhando aí o conhecimento à medida que forem surgindo aí contatos e oportunidades. Mas, realmente, nós não fazemos encaminhamento, nós não temos nenhum vínculo com a empresa. Nós temos conhecimento, muitos amigos que atuam na área, as empresas que nós já trabalhamos. E, se, em algum momento, alguém pedir alguma recomendação, é claro que nós vamos buscar em meio aos alunos, aos profissionais aí que nós já conhecemos, os profissionais que estão se aperfeiçoando no dia a dia. Mas, não, nós não estaremos encaminhando, nós estaremos... não estamos prometendo aqui emprego a ninguém, não estamos prometendo estágio a ninguém. Nós vamos tentar ajudar, aqueles profissionais que querem entrar na área, às vezes atuam em outra área, ou estão começando a carreira agora e pedirem nosso apoio. Nós vamos tentar ajudar, como a gente ajudaria, qualquer amigo, qualquer profissional da área. Mas, o objetivo do curso, realmente, não é arrumar emprego para ninguém. O curso não está aqui para ser aí uma porta de emprego. O curso está aqui para aperfeiçoar aqueles profissionais que atuam e querem atuar na área, com um complemento de formação, um complemento de conhecimento. Então, é isso. Essas foram as principais dúvidas que surgiram nos últimos dias aí. À medida que forem surgindo novas dúvidas, nós vamos tirando... Nós vamos compartilhando informações, fazendo outros vídeos. Eu agradeço a vocês. Espero que tenha ficado claro e a gente está aberto. Nosso WhatsApp está divulgando, tem aqui. Basta realmente nos mandar um WhatsApp ou nos mandar um e-mail aqui ou no nosso perfil do LinkedIn. Nós estamos conversando com bastante gente através do LinkedIn também. Então, por favor, meus amigos, estamos à disposição. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí de nos perguntar. Espero ter esclarecido aí a maioria das dúvidas. E é isso aí. Muito obrigado e aguardo vocês aí no nosso curso. Um abraço.